Tudo bem com vocês? Eu sou o Ender Xavier e está começando mais um vídeo aqui na Resistência Tokusatsu. Você deve estar estranhando, isso é uma espécie de venda aqui nos meus olhos, né? Calma, calma, meus olhos estão tudo bem, olha aqui. Só que hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar aí sobre 5 vezes em que nossos heróis estiverem numa grande rascada ao lutar contra seus inimigos sem enxergar. Então, fica bem confortável, deixe seu like e bora pro vídeo! 5ª Posição No episódio 26 de Kamen Rider Black RX, Boss Gun, irritado com a sua derrota para o Robohrider, decide forjar a Espada Relâmpago de Kaima, que seria poderosa o suficiente para derrotá-lo. Com o auxílio do monstro Kaima Gins Gun, eles travam uma luta e Samba acaba se distraindo ao ver Shigeru e Hitomi próximo do campo de batalha. O monstro de Kaima acaba atacando diretamente nos olhos de RX, ou deixando sem visão. Desta forma, RX decide recuar. Enquanto tenta se recuperar, Shigeru e Hitomi são raptados, e força e Samba lutar sem enxergar contra dois inimigos. Quando finalmente retoma a visão, Jokazumi acaba gravemente ferido, mas RX deixa Boss Gun ferido e acaba com Kaima Gins Gun. 4ª Posição No episódio 43, um ninja chamado Strover ataca repetidamente Torra e usa uma técnica ninja que o deixa sem visão. Tetsuzan explica que Strover é um ninja tirano, que no passado o desafiou e teve seu braço cortado por sua espada. Em busca de vingança, Strover vai atrás de Torra para atingir Tetsuzan. O único modo de curar os olhos é através de um tipo de liro vermelho, e Torra vai atrás dessa cura. Strover é incansável e alcança Torra. Apesar das dificuldades, Torra acalma seu coração e através da audição ele consegue detectar os movimentos de Strover, que acabou sendo eliminado por Jiraiya. 3ª Posição No episódio 19 de Kamen Rider Amazon, um grupo de alunos são atacados pelo monstro Jujin Coruja e deixa as crianças sem visão para raptá-las e serem escravas durante a noite. De longe, Jujin Topeira, aliada de Amazon, resgata o professor dos alunos e relata para Amazon, que fica sabendo que seu precioso amigo Massahiko foi sequestrado. Imediatamente, Amazon vai atrás de seu amigo e confronta o monstro Coruja. Apesar de também acabar cego durante a luta, o seu bracelete Gigi acaba restaurando sua visão e assim derrotando Jujin Coruja e salvando as crianças. 2ª Posição Dr. Gori envia o monstro Salamandra para aterrorizar o Japão. Apesar dos esforços militares, o monstro não foi derrotado e Kenji vai de encontro do monstro como Spectrum Man. Durante a luta, Salamandra lança labaredas em seus olhos, o deixando cego. Após ser brutalmente derrotado, ele recua e tenta se tratar no hospital. Salamandra vai destruindo tudo por onde passa até chegar no hospital onde Kenji se encontra. Sem opções, ele acaba indo mesmo sem visão enfrentar o monstro. Apesar de lutar, usando somente a audição ainda não era o suficiente. E sendo assim, os dominantes o ajudam o Spectrum Man através da alta tensão dos cabos elétricos que havia próximo ao campo de batalha. Com a visão restaurada, o monstro Salamandra não foi páreo e acabou derrotado. 1ª Posição No episódio 50 de Kamehider, Hayato, Ichimonji e Kazuya Taki enfrentam o monstro Kamenstone, o monstro da Shocker. Que emite uma espécie de Aurora que deixa os olhos dolorosos, impossibilitando de usar a visão. Durante a luta, Hayato acaba ferido pela Aurora e recua. Taki se vê na responsabilidade de lutar contra a Shocker e pede reforço para o FBI, que envia Robert Tanaka, que acaba morto e Kamenstone toma seu lugar. Ao perceber que Tanaka é um impostor, Hayato com seus ouvidos apurados vai atrás de Taki num parque de diversões. E mesmo com os olhos feridos, ele consegue lutar. Kamenstone ainda tenta atrapalhar, ligando as máquinas do parque. Mas Taki o ajuda e o derrota um monstro. Assim, o efeito da Aurora se encerra, recuperando a visão que havia perdido. Esse foi o Top 5 de hoje. Caso vocês queiram outros exemplos de heróis que tiveram também essa dificuldade, eu vou deixar o link na descrição do vídeo do nosso querido amigo Nathanael Filho, do canal JNexus. Que também fez um compilado legal falando sobre os heróis que lutaram sem poder enxergar. E é isso aí, eu fico por aqui. Deixe sugestões aí nos comentários de outros Top 5 que a gente pode fazer todo mês. Então é isso aí galera, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Fui! Tchau!